Chora, coração! Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Faz chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. E tá saudade que dói no meu peito, não tem mais jeito, nem me matar, sozinho sem ela não durmo direito, não amanhece, bebendo no andar. Ela me disse que volta a você, mas tô com medo se ela não voltar, sem seu amor eu não posso ficar. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Eita paixão, machuca por dentro, no meu pensamento, tá fora do ar, tô amargando nesse sofrimento. Ela me liga e não diz onde está, ela me diz que voltava cedo, mas tô com medo, se ela não voltar. Sem seu amor eu não posso ficar. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Essa paixão violenta que rasga o peito, machuca por dentro, deixa a gente sem ar. Vai chorar, faz chorar, faz um estrago danado, deixa a gente cabulado, tô cara de boba esperado. Vai chorar, faz chorar, faz uh 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 uh